Fala galera, bom, pra quem não conhece aqui, ó, essa aqui é uma cerveja premium dinamarquesa. Veio da Dinamarca? Não, veio da Suécia, dinamarquesa porque veio da Suécia. Essa é de viking. Nós estávamos passando no mercado e o Wertham com a mania dele de viking, né, falou, não, pelo amor de Deus, deixa eu tomar só um golinho dessa cerveja. E eu como pai responsável dele, eu vou deixar ela tomar um golinho dessa cerveja. Essa aí eu quero abrir. Então peraí, a gente vai a primeira ver a cara da Mirta Marta. Parece uma latinha de cera, cera líquida, um litro. Vai, põe aí. Ó, meu Deus. Ó o cheiro. Cheiro de xixi de cavalo. Ó, cheiro ouro, hein. Isso é até fumaça do bagulho. Ó, só um pouquinho que você vai tomar pra você experimentar, hein. Tá bom? Tá bom. Um brinde oldinho. Campai. Não é bom, hein. Essa é boa, hein. Não acredito que é boa. Põe um pouquinho pra mim aqui. Devia ter deixado esfriar um pouquinho mais. Eu avisei. Adiantou? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gostoso, hein. É, mas tá quente. Mas é gostoso, hein. Mas tá quente. Experimenta aí, dona nossa. Então tá bom, gente. Então é isso aí, ó. Cerveja do Viking. O Mirta Louco abriu a cerveja do Viking. Ela não está gelada, ela está quente. Porque tem um litro, né. Então é isso. Agora nós vamos ter que tomar um litro de cerveja quente. Pra quem não sabe, essa cerveja aqui custa 15 pau. 15 reais. É. Vai tomar 15 pau de cerveja quente. Tá louco? Tá jogando geladeira, mano. Então tá bom. Valeu então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.